Eu estou aqui com mais uma irmã que vai contar o testemunho através da corrente forte de batalha espiritual. Qual o seu nome, irmã? Fabiana. Fabiana, qual que é a cidade que você mora? São Paulo. São Paulo. Conta aqui para os irmãos, para quem está nos acompanhando, Fabiana, há quanto tempo você vinha sofrendo com essa depressão? Então, desde quando, na minha infância, eu era uma menina muito tinda, muito calada. Eu era uma criança que não tinha noção das coisas bobas, entendeu? E isso, com o tempo, foi evoluindo. Dentro de casa, sofrendo, sua mãe pelejando com você? A minha mãe trabalhando muito, meu pai trabalhando muito. Então, cheguei na adolescência, assim, muito com os probleminhas. Mas a depressão mesmo chegou aos 22 de 3 anos. Aí você conheceu aqui pela televisão, acompanhando a televisão, veio com a sua mãe, né? A minha mãe me trouxe, porque eu estava passando por psicólogo, psiquiatra. E não resolvia o seu problema, né? Resumindo. Porque eu era muito calada. As pessoas na igreja perguntavam o que eu tinha. Eu falava que nada, não tenho nada. Eu chorava, às vezes, na escola. Nenhum lugar, ninguém estava vendo, eu chorava. Eu tinha uma vida amarrada. Toda a minha casa. E hoje, quem te viu, quem te vê, né? É, eu sou outra pessoa. Aqui é forte, né? É. Aqui é forte, assim como ela conseguiu, através da corrente forte, batalha espiritual, você também vai conseguir pela sua fé, em nome de Jesus. A sua cura, a sua merda, está na boca do profeta, o seu milagre, a sua cura, a sua merda, está na boca do profeta. Amém.